É isso aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no Mundo dos Inscritos A gente está aqui na nossa rodoviária recém reformada Deixa eu colocar algumas coisas aqui nesse bloco No último vídeo a gente viu os trilhos que vão para a cidade Deixa eu colocar aqui de volta algumas coisas que eu não vou usar Off-block, pedregulho, fica tudo aí Essas madeiras aqui eu também não vou usar, vou deixar aqui também Tem mais um off-block aqui E galera, olha só, a gente fez alteração também no caminho, nesse caminho aqui Que leva para a cruz do submarino, tá? A gente colocou blocos de prismarinho Deixa eu ver, não, tá aqui Sobraram alguns, a gente colocou a maioria desses aqui, ó Blocos de prismarinho, a gente usou também prismarinho e pegue, tá? A gente começou aqui, tá? Ó, prismarinho normal aqui Aqui é a lanterna do mar, que já tinha antes Né? Esse caminho aqui, ó, que vai para a cúpula submarina, tá? Nessa parte toda aqui a gente colocou blocos de prismarinho Eu tô indo andando para não ir muito rápido Isso aqui é vidro, né? Só o chão por onde passa o trigo que é pedra E bloco de redstone E a parte de cima tem algumas lanternas do mar também Para vocês, para a gente poder ir mais rápido, né? Eu vou pulando aqui E caramba, deixa eu comer aqui, senão eu não vou conseguir andar Para mostrar para vocês Ó, quando você vai pulando Você vai um pouquinho mais rápido, né? E isso daqui realmente Ó, dá para ver os prédios ali em cima Ó, que legal, velho A gente está exatamente debaixo do mar, galera Para quem não sabe Ó, dá para ver os trilhos ali também Ó, a cidade Ali o letreiro sai Que massa Eu não tinha parado para prestar atenção Porque normalmente quando a gente vem por aqui A gente vem de trilho, né? De carinho De minecart Lembrei, né? Ó, dá para ver até o castelo ali na frente Vamos chegar ali mais na frente Eu mostro aqui Por enquanto são os trilhos, né? Ó, aqui dá para ver até o fundo do mar também Depois, lembrando que quando você estiver no fundo do mar Se você usar poção de visão noturna Você consegue ver tudo mais claro Vamos lá, hein? Vamos correr aqui para a gente poder ver tudo Deixa eu ver se já dá para ver o castelo daqui, olha Já dá para ver lá em cima, né? Mais ou menos ali, ó Aquelas partes ali em chamas São as torres secundárias E lá em cima a torre principal Muito legal, cara Caramba, eu correndo assim Eu perco muito mais energia Pô, os bifes estão indo tudo embora, velho Caraca Por que será, hein? Que correndo assim e batendo Ele perde mais energia Quer dizer, perde energia mais rápido, né? Não é mais energia Ali em cima eu fiz uma plataforma Para ver lá de cima, né? Quem está acompanhando aí Quem quiser ver na playlist Pode ver os últimos episódios Que vai conferir Quando a gente for na plataforma Para ver lá de cima O mar aqui embaixo E aqui, galera É a nossa cúpula submarina, ó E lá vem o anfitrião Slime Para variar Esses Slime tem tudo quanto é lugar, bicho Que é? Eles não me deixam em paz, toma Mole tudo, mole tudo Pelo menos eu pego bastante Slime, né? Quando eu precisar de pistão Com Slime já está na mão Não vou precisar ficar correndo atrás E na verdade Eu sei que tem um spawn de Slime por aqui, né? Só que eu não vou cair na brincadeira De cavar mais Do que o que eu já cavei Ah, sim, galera No vídeo que eu mostrei aqui Eu fiz isso daqui Esse beacon aqui Com a pirâmide de ouro lá embaixo E ele não funcionou Pediram para trocar por prato Eu troquei E continuou sem funcionar Então eu cheguei à conclusão De que, pelo menos no console Não sei se no PC é assim No Minecraft Quando você está debaixo d'água Eles não funcionam mesmo Deixa eu abrir aqui Onde é que eu coloquei Slime Ball? Ah, está aqui 63 Vou deixar essa areia aqui Esse cascalho que eu não vou usar Vou pegar um minecart emprestado, né? Que sempre é bom Então, galera As alterações que a gente fez Nos trilhos foram essas Basicamente o resto está igual Eu fiz aqui só o comecinho Com o bloco de pismarinho Nessa entrada dessa mina Lembrando, né? A mina aqui na cúpula Não tem nada a ver, né? Nem era para eu ter feito ela Caramba, achei que era um creeper ali Mas quando eu vi que estava colado Na cúpula E era uma mina Eu falei Ah, vou fazer uma entradinha aqui Para eu poder explorar, né? Eu e os inscritos A gente já explorou bastante essa mina Mas como ela é muito grande Ainda tem muito lugar para ser explorada Aliás, eu podia dar um Exploradinho Ali tem bastante carvão Mas eu não vou pegar carvão agora, não Ali embaixo eu já fui também Aqui, caramba, tem muito obsidian Olha o ouro O ouro, na verdade É muito inútil Porque você praticamente não usa Se você colocar ouro numa ferramenta Ela vai ficar bem rápida O problema é que Com cinco pancadas A ferramenta acaba Quer dizer, não compensa Se você estiver pensando Em fazer ferramenta Usando ouro Já vou avisando logo Que não compensa nada Ele tem ferro Eu vou deixar para os inscritos Pegarem depois Tem um slime ali Querendo brincar Mas eu não vou para lá agora Foi só para mostrar para vocês mesmo Essa entrada Da mina aqui Caramba, outro Vocês não cansam de spawnar, não? Aqui eu vou ter slime grátis Para sempre Esses slides pequenininhos Eles não te dão dano Lembrando que no Nether Tem um tipo esse Que é um sapinho que pula O pequenininho Ele a princípio não te dá dano Só que quando você chega perto Ele faz você queimar Bom, galera Então vamos lá Tem outro vindo ali Mas não vai me pegar Vamos embora Vamos embora Vamos voltar por aqui Então a modificação que eu fiz Foi só aquela lá no começo mesmo A gente colocou o bloco de prismarinho Como eu não tenho prismarinho suficiente Para fazer todo esse caminho De prismarinho Então eu só fiz naquela parte lá mesmo Lembrando, galera Se você é novo no canal Se inscreve aí São vídeos novos todos os dias Não só de Minecraft Mas a gente tem mais de 20 playlists Com vários outros jogos também Jogos completos Do início até o fim E se você está curtindo a nossa série Dá aquele like para ajudar Compartilhe o canal Que é muito importante para a gente Ajuda pra caramba, galera Lembrando Acho que eu falei no vídeo anterior Mas vou falar nesse também A gente fez as considerações Sobre a E3 Que teve agora esses dias E está aí na nossa playlist Notícias de Games, galera Então você Que tiver curiosidade aí É só dar um pulinho lá E ficar por dentro aí De tudo que tem de novidade Na E3 desse ano Bom, galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui Para ele não ficar muito extenso Agradeço aí a todos vocês Por terem participado Assistindo até agora Como eu falei Dá aquele like para ajudar Favorita o vídeo se você gostou Até o nosso próximo vídeo, galera Valeu! E aí